Boa noite minha rainha, você é o meu maior orgulho, uma mulher forte e determinada, que mesmo com as adversidades do dia a dia consegue seguir sendo carinhosa, bondosa e honesta. Quero todos os dias te fazer feliz, eu te admiro demais, sou seu maior fã e grito para o mundo o quanto eu amo a minha adorável mulher. E grito para o mundo todo o quanto eu te amo, você é incrível e dormindo acordada você vive no meu coração, na minha mente, nos meus sonhos. Pois você é parte da minha existência. Boa noite meu amor, um beijo bem gostoso e molhado do seu mineirinho apaixonado. Boa noite meu amor, um beijo bem gostoso e molhado do seu mineiro.